Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal da Salon Line. É muito bom estar com vocês aqui hoje, né, meninas? Eu amo estar aqui. Também, gente. Vocês já sabem o que vai acontecer? Desafio, né? Porque Salon Line sempre aprontando com muita coisa. A produção não para. O desafio de hoje, eles vão entregar objetos e a gente vai ter que tocar, sentir, balançar. E a gente vai ter que dizer, assim, mais ou menos, o peso ou o comprimento. Mas é tudo só no adiômetro, gente. Não vai ser fácil, não. Mas aqui, como é que ganha esse desafio? Eu sou competitiva. Eu já senti. Eu já senti. Isso aqui deve usar pra vocês. Já senti. Mas, ó, vai ser o seguinte. Quem chegar mais próximo ou acertar, vai ganhar. E quem no final tiver mais pontos, vai ser a ganhadora mais... Conta aí. Tem o quê? Ó, fiquei sabendo aqui da produção que tem surpresa, gente. No final vai ter surpresa pra ganhadora. Surpresa boa, coisa ruim. Porque esse pessoal aqui, ó, tem que ganhar, vou ter que chupar um limão. Você acha que um dia a gente vai se dar bem nessa, gente? Eu acho que não, amor. Eu não sei, não sei. Eu sou péssima. Olha, eu sou muito boa, então vamos começar esse negócio. Se manca. Vai, produção. Opa, galera. Deu pra ter uma noção. Tá bom, já deu. Já deu? E você nem vai pegar na toalha? Não, não preciso. Só que ela tem olhos. Fiquei até nervosa. Vou tirar aqui. Um metro. Um metro. Eu botei um em 30. Ó. Ah. Que isso? Eu falei que eu era boa, gente. Eu falei. Eu queria deixar claro aqui que, ó, ficou falando que não sei o que. Minha vó não vai nem pegar na toalha. Uma abraçada é um metro. Vó. Eu acho que repensar. Chateada com essa abraçada. Eu acho que repensar. É o secador. É o peso. Com o carro, com o fio, sem fio. Eita. Com tudo. É, é um detalhe, né? O fio tem gramas. Tem toda uma malemolência com os ombros. Cadê? Acabou o tempo. Vambora. Vocês pesaram isso real? Ai, vai. Pode? Que isso? É um saco de arroz. Vai. Um, dois, três e... Foi. Tô passada. Tô estima. 50 gramas. Ah! Quanto? Tem 1,50kg. Ai, quase desculpa, amiga. Eu cheguei mais perto. Eu tô sentindo que eu tenho que pegar mais leve, galera. Tô botando muito pesado. Eu penso uma saca de arroz. Já sei. Você botou ml, né? Ganha... Um, dois, três e... Eu ia ganhar uma só. 100 gramas. Na boca dela. 150, 160, 200. Próximo objeto, produção. A escova que o meu marido quer, gente. Oh, meu Deus. Pouva elétrica. Peso. Eu uso isso. Eu deveria saber, mas... Não, o outro tá bem. Tô um pouco confusa. Vambora? Vambora, gente. 1, 2, 3... 1, 2, 3 e... Proi. Gente, para! Mentira! Gente! Sério? Não, você ia fazer 200. Quem acertou? Quen, quen, quen. Ah! Próximo produto, gente... O meu marido ação. Inclusive, o Zé hoje... Amo, gente. Sério. Ele tá tendo o queridinho do momento. Não, você não tá? Pode ser em polegadas? Tá bom. Já pô. Pode? Calma! Por exemplo, foi! Vim, que... Gente! Tá legal! São três metros? Gente, eu sou muito confusa nessa parte. Eu sou muito confusa nisso. Gente, são três metros de produto. É isso que não é? É isso que não é metro? Gente! São dois, dois. Tá, vai. Bateu minha site. Acertei! Ai, ai! Tô de um cunho! Gente, eu sou perra nessa cabeça. Eu acabei de concluir isso. Ela ficou perra. Ela ficou perra. Gente, eu tenho... Eu tenho uma perda. Eu tenho uma perda. Um arquinho de unicórnio. Pia assim. Uma perda. Perfeito! Produção é dez, aqui. Um, dois, três e... Carvala. Que isso? É uma perda. Aliás, gente. Tem um gano. Tá. Então, você é tão... Eu já falei. Relâchei! Ah! Poder um todo de casco. Tamanho. Tamanho. Prontas? Vamos achar. Um, dois, três e... Trinta e três centímetros. Com convicção. Trinta e três. Trinta e três. Olha... Meu mesmo é um menos. Amiga. Eu sou péssima real. Parabéns, Carol. eu ae é funk peso do hidra nossa face ah eu vou errar a peito 2, 3, 1 quilo Boquei um quilo. Boquei um quilo. Boquei um quilo. Um quilo, um quilo. Agora vai, agora vai. Por que você se catapeta tanto? É um bigudinho. É um bigudinho. Eu já fiz tanto vídeo disso no canal. É o tamanho? Aberta, né? Importantíssimo. Vamos lá? Tem quanto? Me respeito. É uma chapinha. Peso. Peso. Nossa, que bonita. É uma decoração de casa nesse negócio. Colocar na minha estante. Gente, que linda. Você tem essa, amiga? Acabei de ganhar. Valeu, gente. É agora, hein? Achei tão leve, né? Gosto que eu botei. Quem, quem, quem? 900. É! 100 passado. Achei que eu fosse ruim. Peraí, mas ó. Quero saber quem ganhou a produção. E agora, quem ganhou? Ah, garota. Gente, eu achei que eu fosse muito ruim. Para medidas, para peso. Chame Carol. Se você fosse de um pedreiro na sua casa. Eu tô muito feliz de estar ganhando, ó. Beijo pra vocês. Se você gostou da minha vitória. Tô brincando. Antes desse vídeo, deixe seu like. Que a gente gosta disso. Se inscreva aqui no canal. Ative as suas notificações. Para você ficar sempre por dentro de tudo. E comente aqui embaixo o que vocês acharam desse desafio. Tá bom. Mas eu quero saber do meu prêmio agora, produção. Pelo amor de Deus. Tinha um prêmio. Falaram que de início tinha um prêmio. Competitiva. Garoto, uma venda. Ai, Jesus. Pra ter até me abrir. Ai, bonitinha. Ai, bonitinha. É, bonitinha. Vamos botar ela na minha palestra. Pera aí. Os cabelos aqui, o negócio complica. Mas vamos lá. E agora? Falhando. Um pouco nervosa. Sai isso? Não tô nervosa. Foi me quase. Gente, tô nervosa. Onde eu tô indo, Jesus? Parece que eu vou cair no abismo em qualquer momento. Carol, você tem 15 segundos no quarto dos sonhos da Casa Salon Lava. 15 segundos? Ah, de agora? De agora? Tô nervosa. Tô nervosa. Foi. Pera aí. Deixa eu me arrumar, gente. Espera aí. Consegui pegar o que eu queria. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou pegar meus prêmios agora.